E aí, Corabro aqui! Tudo bem com vocês? Eu sou o Q-Mean. Eu sou o João. Hoje a gente trouxe um react de um grupo muito famoso. Vocês já pediram isso no nosso Instagram e nos comentários. Demoramos um pouquinho. Um pouquinho. Mas trouxemos hoje. E é o grupo... Now United! Com certeza é um grupo que vocês já devem conhecer ou já ouviram falar, né? Sim. Bom, vimos, pesquisamos que talvez vai ter um show no Brasil em 2021. Tá marcado pra março, mas vai depender da pandemia. Então vamos acompanhar como é que vai ficar isso aí, né? Eu particularmente não conheço muito esse grupo. Conheço o nome e tudo. Porém, a única coisa que eu sei é que são vários caras e com minas que cantam e um de cada país. Só sei disso. Eu também não sei muita coisa. Na verdade, eu cheguei a pesquisar ontem porque... Por causa do BBB, né? O que você resolveu trazer hoje. Mas antes do vídeo... Mas antes do vídeo, se inscreve no canal. Ajuda a gente. A gente tem vídeo toda... Segunda e quinta. Então curte, compartilha com seus amigos pra nos fortalecer. E pra quem já é inscrito, muito obrigado. E bora pro vídeo. Escolhemos a música Lino and Me. Acho que saiu mais ou menos faz um mês, né? É bem recente. Já tem 25 milhões de visualizações. A gente ia pegar a mais famosa, mas a gente pegou a mais recente. Então bora assistir. Abu Dhabi? É da Índia? Abu Dhabi? Não. Ah, eles ficam com bandeirinha na roupa. Ah, eu queria tentar descobrir quem que era coreana, velho. Mas o ritmo é bem índia mesmo, né? É. Ô, japa. Parecia japa. A coreana você vai adivinhar a certeza. Quero ver. Era japa, não era? Acho que era japa. E ele? Ixi, filipino? Oh, é sério? Caramba! Aqui dá pra saber, alemanha? Não, mas tem muita cara de alemão, né? Aham. Ô, Espanha. Ah, mostrou a bandeira. Queria adivinhar, velho. México. Japão. Zigzão. Acho que ela é da Índia. Aqui é a presença do meio. A coreana, ela era... Professora de dança. Na Coreia. Hum. Hum. Ixi, esse aí é americano. Quase. Quase? Australiano. Não? Canadá. Canadá. Ele tem uma história interessante também que eu vi. Yes. Apareceu Portugal? Que português. Não, Portugal. México. É que eu vi. Zigzão. O que que significa Zigzão? Ô, pra ti. Uhul. Ó, rainha. Poderosa. Você viu a brasileira ali, ó. É bem agitado, né? É bem agitado, né? Nossa, é muito mais menina do que menino, né? É. Menino tem quanto? Três? Quatro? Parece que tem três ou quatro, é. É. O lugar é bem calpinho onde eles gravaram. Parece que eles fecharam o hotel só pra eles gravarem. Acho que sim, né? Se não me engano, eles já viajaram pra cada país de cada membro. E fizeram um clipe, um bagulho assim. Ah, um clipe. É. Então, dessa vez foi em... E Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sim. Tem árabe no grupo? Eu acredito que não. Ah, não? Acho que não. Ah, mas o lugar parecia bem... Não, então é... Top, né? E você vê que, tipo... Deu pra perceber que a música, o ritmo parece meio indiano, né? É, bem árabe, né? Eu trabalhei no Brás e ouvia muita música na rua de árabes. É, bem... Essa pegada de... Nananana nananana... Tananana nananana... É, o que eles falam? Zig, dig, dum? É, Zig, zig. Zig, dig, dum. Zig, dig, dum. Zig, dig, dum. Zig, dig, dum. Esse grupo eu acho muito, muito daora por trazer um conceito muito diferente. Único, né? Porque não existe, assim... Sabe o que eu pensei? É como se fosse, tipo, a ONU... Só que na versão... Na versão de grupo de dança e... Canto. Canto. Eu lembro, é uma junção de vários países. Ah, mas é bem daora, velho. Porque eu acho que cada um consegue conhecer mais a cultura, né? Sim, sim. Mano, muito louco, velho. E, tipo, eu acho que foi meio inteligente, né? Pra poder pegar públicos de todos os países do mundo, entendeu? Então... Já tem loja, né? Não sei se tem loja. Eu vi marca... É uma marca, já. Na Unite. Eu acho que a pessoa que construiu esse grupo é... Você tá ganhando muito dinheiro. Também. Mas eu acho que é a mesma pessoa que construiu o Britney Spears. Posso estar falando uma coisa errada, né? Talvez. Mas é, acho que é o que eu vi ontem na entrevista. Não é de letra. Eu não conheço outras músicas dele. Que tipo de estilo é? Se é pop, é rock, é... Deve ser... Deve ser pop. Pop de cada país, será? Talvez. Pop pegando o ritmo de cada país. É. Porque esse aqui foi bem árabe, né? Sim, sim, sim. Aí... Mas é sempre... As letras são americanas, certo? É, é tudo inglês. Tudo inglês. Tudo inglês. Se a gente estiver falando alguma besteira e a gente... É, por favor. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Coloca nos comentários. Se vocês sabem mais deles. Se vocês quiserem um vídeo depois da gente pesquisando, falando um pouco deles mais a fundo mesmo, aí vocês comentem aí que a gente pesquisa mesmo e traz a informação pra vocês. É que hoje é a reação assistindo pela primeira vez na Uninária. É, a gente quis trazer uma coisa bem cru mesmo, porque a gente nunca ouviu mesmo. A gente já ouviu falar deles, mas nunca ouviu a música, nem viu nada. Então, a gente queria trazer essa reação da gente. São 14 membros, certo? 14 membros. Eu acho que no clipe tá faltando, hein? Tá? É, me falaram que tinha chinês também aí. Chinês? É. Só que não apareceu chinês, né? É, eu vi só coreano e japonês. Então, porque são dois... Um americano, um canadense, um filipino e um chinês. Ah! São quatro homens. E não apareceu. Eles podem vir pro Brasil fazer show? Sim. É, eles têm um show marcado pra março, né? De 2021. Março? Março, agora. Daqui a pouco. Eu acho difícil, hein? Então, eu também acho que vai ser difícil. Porque é final de março, então... Bem difícil. Vai ser bem difícil mesmo. Ia ser legal, a gente podia entrevistar eles, né? Nossa, eu pensei nisso, imagina? A gente podia pegar a brasileira e a coreana junto, entendeu? Porque a gente vai falar as duas línguas. Não, vamos falar com todo mundo lá. Hey, guys. No speak English. É isso que eu tava esperando. Fala aí, então. Hey, guys. How are you? Thank you. All nice. Bom, esse foi o react de hoje. Se vocês conhecem mais a fundo sobre eles, nós também, eu e o John, queremos saber. Sim. Então, ajuda a gente. Comenta aí. Comenta aí. Direitinho pra gente, se a gente falou alguma besteira. E se vocês quiserem mais react deles, se vocês quiserem saber coisas mais a fundo deles. Sim. Bota nos comentários. Então, bota tudo aí nos comentários. Bota tudo no comentário que a gente vai ver. A gente vai ler de verdade. Essa aí, muito obrigado pela audiência. A audiência tá bombando. Tá bombando. Ó o gráfico subindo. Ó o gráfico subindo aqui, ó. Ó, ó. É isso aí. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tá bombando. Tá bombando. Tem bombar aqui agora. Tá subindo a audiência.